Tô me sentindo carente, nunca mais te ligou Pra ter saudade da gente, não vale, tu bota tanto terror Saudade da cincada malvada, da picada malvada, é gostoso demais Saudade da voz é saliente, falando em docente Bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 eu gosto quando você senta Sua cara de marrenta, sua gemidinha é bom demais Ai, 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 eu gosto quando você joga Sua amadona gostosa, sua gemidinha é bom demais Ai, 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 eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta, sua gemidinha é bom demais Ai, 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 eu gosto quando você joga Com essa cara de gostosa, sua amadona gostou demais Ai 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 Ah, Felipe Luiz, corretinho sensação, mas isso sai essas duas Da roça pro mundo do Brasil Papamé, o rei da serestinha Me ficou grave, dançando só por um cabo de qualidade Vou me sentindo quarente Nunca mais se ligou Mateu saudade da gente Sentei no quarto botando o teu Saudade da quinta da malvada Da picada malvada Gostoso demais Saudade da saliente Falando indecente Bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta Sua gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com essa cara de gostosa Sua gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No ouvidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com essa cara de gostosa No ouvidinho você faz Ai, 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 ai Júlio Telecom Alô meu parceiro Alance 3 Adiviso que sei 10 Arroça, bonita Juninho sei 10 A sucesso é estouro, papai Me degustar Não Estão Legenda por Sônia Ruberti